A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL este país, eu te louco pela vida do apóstolo Estevam da Bíblia Sônia, de toda esta família da família Renascer por esta marcha para Jesus que começamos há 22 anos atrás, sob tanta dificuldade e perseguição mas até aqui o Senhor tem nos ajudado, Deus ajuda o Senhor a todos os anos, enquanto o Senhor não voltar, que possamos pisar neste solo e declarar que Tu és Senhor e a marcha, Senhor da Vigória, vai ser nas ruas de ouro em Jerusalém Celestial, onde estaremos para sempre na Tua presença, Te adorando a Tia honra a Tia glória a Tio louvor para sempre quando for declarar Jesus é Senhor do Brasil aplausos ao Senhor Glória a Deus o céu o céu e o céu aleluia Júlio eu também com a Carol sua esposa boa noite muita alegria Rauzinho eu estou muito emocionado de estar aqui hoje eu estava de cama até agora eu peguei uma virose muito forte mas Deus é maior o inimigo não vai me deixar na cama não e eu vim aqui estou tremendo não estou muito bem não mas logo que eu cheguei já senti a minha melhora já senti que o Senhor Jesus estava aqui com a gente está aqui nesse nesse show nessa nessa marcha nós precisamos cada vez mais ter Jesus no coração amém muito obrigado realmente foi muito difícil estar aqui hoje mas estou eu aqui muito obrigado por vocês pelo carinho de vocês pela minha família o Brasil está precisando de de muita de muita força de muita fé da palavra de Deus e o Senhor tem me colocado e colocou em mim uma responsabilidade de poder levar essa palavra na televisão brasileira e eu acredito que eu tenha conseguido fazer eu acredito que ele esteja bem orgulhoso de mim pelo que eu tenho feito pela música bosta e o que eu tenho feito por todo o povo brasileiro obrigado hein obrigado Elas valeu Raulzinho querido nossa querida Carol minha esponja meus abençoios e a mente continue dando graça viu vocês são queridos esse povo ama vocês mas também de uma maneira muito especial Brasil é isso aí meu país Brasil o país que nós amamos amém e nós vamos ver essa terra curada obrigado Raul parabéns amém querido Deus abençoe que você abre todos os rastros aqui estaremos amém 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 glória a Deus fica com Deus um beijo no coração de vocês amém esteja sempre orando por minha família que eu estarei sempre orando pela sua glória a Deus amém Calma. Está no esforço. Vai lá. Vai. Salta o colher. Vai. Põe aí. Calma. Solta o colher. Segura o microfone aqui. Dava a açúcar. É para lançar alguma coisa. Vai. Nossa camiseta. Está lançando a pesquisa. Gente, vamos. Vai. Só para o colher. Vai. Vai, senhor. Vai. Vai. A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Acabem LAS Põe POIS CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Olá Haram Cidadãos É um cidadão de confissão evangélica, é preciso aprender a respeitar a gente, nós pagamos impostos, nós pagamos impostos, nós queremos a Copa sim, quem quer a Copa lavante a mão, o que nós não queremos é ver o dinheiro da Copa desviado, é por isso que nós fizemos o samba da Copa. Vocês vão cantar com a gente assim, o Brasil quer o tetra, o Brasil quer o tetra, e Deus quer o Brasil, o Brasil quer o Emaxa, e Deus quer o Brasil, o Brasil quer o Emaxa, e Deus quer o Brasil. O Brasil quer o Hexa, o Brasil quer o Hexa, e Deus quer o Hexa, o Brasil quer o Hexa, e Deus quer o... Veja que samba bonito, gente! Taca aí! Ô, Simbara, menino! Soltou aí, gente! Soltou! Soltou, viu? O Brasil é bem melhor! Veja que samba bonito! O Brasil quer o Hexa, o Brasil quer o Hexa, e Deus quer o Brasil! O Brasil quer o Hexa, o Brasil quer o Hexa, e Deus quer o Brasil! Que é pre Tirada? Um país que leve a sede, ou a legislação, um país que ame de verdade o cidadão. O que não despreza os padrões de moral e justiça que Deus criou, que valoriza a vida, no meio da mãe que Deus abençou. Ah, se o meu país fosse assim, melhor seria então pra mim, para toda nação? E eu darei a porta a pés, da cabeça até os pés Não haveria alegria de nós pra como não acontece que és Chega de promessas sem suprir, deixa o Senhor agir Tua corpete amarela e confluir, a terra não é fúria não O Jesus com a nação, em todos os mãos na vida vai ser um milhão Brasil que é o ESA, Brasil que é o ESA, e Deus quer o Brasil Brasil que é o ESA, Brasil que é o ESA, que Deus quer o Brasil O Brasil que é o reza, o Brasil que é o reza, que Deus quer o Brasil O Brasil que leve a sério a legislação, um país que ama de verdade o cidadão E não despreza os padrões de moral e justiça que Deus criou Que valoriza a vida no ventre da mãe que Deus abençoou Ah, se o meu país não esquece, melhor se ele não é bem, porque para toda a nação Eu daria outra vez, na cabeça até os pés, não aderiria que porém de moda, o amor desse o que é Chega de promessas sem cumprir, deixa-nos sem margem, o ego vem de amar reto, concluir Cumprir, não adoraria não, com Jesus no coração, em todas as chances da vida vai ser campeão O Brasil que é o reza, o Brasil que é o reza, que Deus quer o Brasil O Brasil quer o Lexa E Deus quer o Lexa E Deus quer o Lexa O Brasil quer o Lexa Como é que vem do Brasil Vem pra Jesus, Brasil O Brasil quer o Lexa O Brasil quer o Lexa E Deus quer o Brasil Segura na barriga! Segura na barriga! Segura na barriga! Segura na barriga! Bajuri! Bajuri! Vídeo pedido! E aí Filipe, como é que é essa onda de mão? Contra a pedagogia, mundo na cor, e o país, em favor da barriga! Hashtag, mundo abraço! Quando suba! Filipe, �T DEMANAS! OREUUUUU! ağa raa angaоньg é a 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 are p 大 par Are eles f numera?". goaaarraint 今回 oi rei é a a a a a a a a a i e a 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 aia O que é isso? 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 Isso, 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 diga assim, aonde tem festa? Tá bonito, tá bonito, tá bonito? Diga assim, aonde tem festa? Tá melhorando? Aonde tem festa? O mal? Tem que sair? Aonde tem festa? O mal? Tem que sair? Agora, já, 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 isso, 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 já fica bonito. Hoje é dia de festa e o mal vai ter que sair Porque o nosso Deus, Jeová Jirê, está aqui Quem pode cantar comigo? Canta, pois! Hoje é dia de festa e o mal vai ter que sair Por quê? Por que o nosso Deus? Porque o nosso Deus, Jeová Jirê, está aqui Mais uma vez, eu quero ver vocês, vamos lá, vai! Hoje é dia de festa e o mal vai ter que sair Porque o nosso Deus está gigante Porque o nosso Deus, Jeová Jirê, está aqui Hoje é dia, vamos lá, vai! Hoje é dia, vamos lá, vai ter que sair Porque o nosso Deus está gigante Porque o nosso Deus, Jeová Jirê, está aqui Por isso ouve, por isso ouve Comece a louvar, por isso ouve Comece a louvar, por isso ouve Louva sem parar, por isso ouve, meu amor Louva sem parar Aonde tem o servo de Deus, joga a mão para o alto aí Aonde tem o servo de Deus que quer interponiar o diabo Joga a mão para o alto Aquele inferno que disse que você não iria Aquele inferno que disse que você não iria Aquele inferno que disse que você não iria conseguir chegar aqui Para a glória de Deus, a tua filha está aí Tem o sinal com a mão que você é lavado e bebido no sangue do cordeiro Tem o sinal com a mão que você é lavado e bebido Hoje é dia de festa e a doença vai ter que sair Porque o nosso Deus, Jirê, está aqui Quem precisa de cura nada Hoje é dia de festa e a doença vai ter que sair Porque o nosso Deus, porque o nosso Deus, Jirê, está aqui E o cansaço, e o cansaço Hoje é dia de festa e a doença vai ter que sair Ah, vamos ver se você agora vai ter Vai ter alegria, Deus Porque o nosso Deus, Jirê, está aqui Vamos lá Isso, Jirê, isso Hoje é dia de festa e a doença vai ter que sair E o cansaço vai ter Porque o nosso Deus, Jirê, está aqui Aleluia, hoje é dia Hoje é dia de festa e a doença vai ter que sair Mas o cansaço vai ter que sair Porque o nosso Deus, Jirê, está aqui Porque o nosso Deus, Jirê, está aqui Por isso, louve, louve, louve Por isso, louve, começa a louvar Por isso, louve, louva se para Por isso, louve, louva se para Por isso, louve, louva se para o 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